Se você quer lucrar na roleta, quer ter consistência, realmente obter lucro, assista esse vídeo até o final para você poder entender. Para quem está assistindo os últimos vídeos que eu estou postando aí, sabe que a gente está gerenciando aqui essa banca de 10k. A gente pegou um dia de 1 e um dia de loss e hoje aqui a gente está indo para o terceiro dia. Lembrando que eu fiquei uns dois dias sem operar aqui na roleta, foi sábado, não, foi três dias, foi sábado, domingo e segunda, três dias aí. Então, fiquei no zero a zero aí, tá? Só estou gerenciando aí durante o mês, tá? Todo dia que eu operar, tem dia que eu não operar, eu não vou fazer nada, não vou filmar, tá? Hoje é segunda-feira, hoje aqui eu vou mostrar para vocês, hoje é dia 25, tá? Segunda não, pessoal, quarta-feira, tá? Então, eu fiquei no aplicamento quatro dias, cara, quatro dias para vocês verem aí, ó. Mas vamos lá, eu quero fechar essa semana com lucro bacana, que eu quero pedir um saque na sexta-feira, tá? É, eu já pretendo sacar na sexta-feira aí alguma coisa aí. Porque dinheiro parado também não dá certo, né? A gente precisa ter lucro. Vamos lá, é... Provavelmente você já viu essa capa aí, né? Desse, o título, a capa já, você deve estar assim, pô, do que que esse cara vai falar do Bruno? O que que vai falar do Bruno jogador? O que que vai falar? Você já está curioso. Mas vamos lá, pessoal. Assista aqui para depois você não ficar comentando nada aí sem saber, tá? Escuta o que eu tenho a falar para vocês. Porque eu falei, cara, não acompanha, assim, às vezes a gente coloca isso aí. Realmente para chamar a sua atenção, mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é a pura verdade. Por quê? Muita gente, não só o Bruno jogador, tem outros, mas o que eu vejo também, né? Que joga na roleta aí, joga valores altos também. É, você, cara, 90% das pessoas que seguem ele, até mais, não tem um patamar que a pessoa que o jogador realmente tem. E o que eu quero dizer com isso, é tipo assim, o que for de conhecimento que você conseguir adaptar, que você conseguir captar, pegar, você pega, mas não segue na risca tudo que a outra pessoa faz, entendeu? Tipo assim, para mim funciona uma coisa, mas para você vai funcionar outra. E eu quero que você entenda os conceitos básicos realmente de lucrar, que é o que eu passo aqui. Que é você ter o que? É você ter o de acordo com o seu capital, ter o seu gerenciamento, tá? Eu estou falando de gerenciamento de um por um, mas você pode seguir o gerenciamento de dois por um. Então assim, você tem que se adaptar de você, não seguir a risca tudo que o Bruno mandou, que eu mandei, que o fulano ali mandou, tá ligado? Então assim, vocês tem que parar um pouco assim, de refletir sobre isso. Foi isso que fez minha virada de chave, que eu comecei realmente a ter consistência aqui no mercado de roleta. Foi eu poder entender o quê? Entender que no mercado existe várias fórmulas, mas se você ficar também pulando em galho em galho também não dá certo, tá? O que eu quero dizer é assim, vamos lá, o Bruno Jogador está entrando com 20 mil lá na entrada e você tem 20 mil. Então assim, vamos fazer um, ele está entrando com 20 mil, você tem 20 mil também. Só que aí ele está com 100 mil, tá? 100 mil lá. Então assim, e você só tem os seus 20 mil, só que ele entrou com 20 mil, você falou, ah, se vai dar bom para ele, eu vou entrar com 20 mil para mim também. Entendeu? Então tipo assim, não faça isso, cara, porque você está seguindo ali, muito ali, em relação a um diferencial ali, que é o padrão. Então tipo assim, se ele está entrando com 20 mil, é 5% do valor que ele tem. Se você está entrando com 20 mil, os seus 20 mil que você tem, você está entrando com 100% todo seu. E se der ruim para ele, ele vai ter caixa para realmente fazer próximas operações e você não. Aí você acaba falando assim também, ah, não sei o que, passou a entrada ali, falou que era boa e tal, e eu não consegui lucrar aqui. E aí você só vai frustrando, virando bola de neve, porque você quer recuperar esses 20 mil, você bota 40, perde aqui mais 60, você já quer recuperar e pronto. Aí você já entrou num lugar que você não consegue nem focar mais nos seus estudos. Então comece com o pé no chão, aprenda, gerencie para realmente você ter consistência, tá bom? Então é isso que eu quero passar aqui para vocês. Então vamos lá, já vou fazer aqui, vou fazer a entrada aqui para vocês. Hoje para o vídeo não ficar muito longo também, eu vou fazer uma entrada só, tá? Vou fazer uma entrada, isso aqui foi o gerenciamento. Entrei com 25 centavos aqui, mas foi sem querer, tá bom. Eu quero que eu faça só uma entrada, tá? Para não ficar muito longo. Eu quero que você só pegue essa dica que eu passei para vocês aqui, tá? Siga o gerenciamento certinho. Use uma plataforma realmente que funcione, a plataforma para não ter dor de cabeça, de saque, de depósito. É a que eu vou deixar aí no comentário fixado, porque eu nunca tive problema com essa plataforma, que ela me ajuda bastante aí a ter que fazer no saque, nos depósitos e outra, que tem limite de saque também, tá? É tipo assim, ah, pô, tá legal, mas ela paga ali os 10k por dia, mas o bom também é que ela paga muito rápido. Questão de minutos aí já está na sua conta para você evitar aí ficar se frustrando, né? Às vezes de plataforma você faz um milhão aí, um milhão, você faz plataforma, você faz mil reais aí e ela já não paga. Então, eu já testei diversas, diversas, você não tem noção. Então, o que eu vou recomendar para você, eu vou deixar aí na descrição, tá? Ó, eu vou fazer uma entrada com 500, que seria o meu stop e o stop gain, tá? A estratégia que eu vou utilizar ainda é a estratégia das cores, tá bom? A gente vai utilizar a estratégia das cores. Nos próximos vídeos, eu quero trazer outras estratégias também aí bacanas, de dúzia, coluna também, números exatos. Os números realizados, pessoal, a gente quer pegar aqui, ó, o multiplicador, tá? Quando eu tiver um lucro bacana, eu vou começar a pegar o número exato aqui, para a gente pegar aí o multiplicador, tá? Vamos lá, olha só, para seguir no padrão aqui, ó, você vê que está vindo poucos vermelhos, começou a seguir um sequencial de vermelho aqui, eu vou esperar mais uma, tá? Vamos ver, eu vou esperar mais uma aqui se vai vir o vermelho ou não. Você pode ver que está vindo aqui, ó, dois pretos, um vermelho, dois pretos, um vermelho, e começou a vir preto, vermelho, dois vermelhos. Então, pode vir um preto aqui agora, e depois pode vir outro vermelho. Vamos ver aqui, se vir outro vermelho, eu vou entrar no preto, tá? Ó, o que eu falei para vocês, ó, dois vermelhos, um preto, a próxima aqui pode vir um vermelho, tá? Então, eu vou estar entrando aí no vermelho, tá? Aqui é um pouco arriscado ainda, porque quebrou esse padrão, né? Você pode ver que pode vir dois pretos também. Vem dois vermelhos, pode vir dois pretos. Então, padrão complicado aqui. Vou entrar no preto aqui, porque esse padrão aqui pode acontecer, ó. Dois pretos, dois vermelhos, quebrou o padrão aqui, só que aqui veio dois vermelhos. Aqui era para vir o quê? Um vermelho, um preto, um vermelho, um preto. Não vem? Então, vem dois vermelhos, vai vir dois pretos aqui, e depois um vermelho. Ó lá, o que eu falei para vocês. Olha aí o que eu falei para vocês. Tá, isso aqui é uma estratégia simples, que eu passei... Eu sempre estou passando aqui nos últimos vídeos que eu postei para vocês, mostrando sobre isso aqui, ó. Tá, mostrando sobre isso aqui. Cara, dá para fazer até outra entrada, mano. Como eu fiquei esses dias sem operar, não compensa eu fazer outra entrada. Então, eu vou fazer outra entrada aqui, ó. Dois pretos, dois vermelhos, um vermelho aqui, tá? Vou fazer mais uma entrada aí, que eu fiquei aí quatro dias sem operar. Vamos arriscar mais um pouquinho hoje, não tem problema. Pode acontecer de quebrar aqui no preto, cara. É isso que eu estou com medo, porque pode querer quebrar no preto aqui. Mano, dois vermelhos, dois pretos, entendeu? É difícil também, nossa. Vamos ver. Tá lá, rapaz. Olha só, cara. Cara, isso aqui é ao vivo, tá? Sem corte, o vídeo sem corte, sem nada. Ó. Rola, roleta. Nutella, né? Isso aqui, ó. Fiquei em primeiro aqui, ó. Milão. Cara, dá para fazer outra entrada. Eu entraria no preto agora, pessoal. Eu não vou entrar, mas eu entraria no preto, tá? Eu entraria no preto aqui. Vamos ver se ia bater ou não. Por que no preto, Eliseu? Porque... Aqui, ó. Dois vermelhos, dois pretos, um vermelho e um preto. É bem difícil seguir outro vermelho aqui, cara. Porque ele não vai seguir esse padrão aqui. Ele vai quebrar o padrão aqui no... No preto. Vai quebrar no preto. Ó lá, ó. Quebrou no vermelho. Para ter boa nota de entrada. Fechou? Tamo junto. É isso aí, ó. Tamo milão de lucro já. Simples, duas entradinhas. Fácil. E é isso aí. Acompanhe nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal. Tamo junto.